Não quero que vás à monda, nem à ribeira lavar Só quero que me acompanhas, que me acompanhas No dia em que me eu casar No dia em que me eu casar Hás de ser minha madrinha Não quero que vás à monda, que vás à monda Nem à ribeira sozinha Antes morta por saber onde passam os meus heróis Nas vendas de vendedeiras, de vendedeiras Em costadinha aos balcões Quem canta seu mal e espanta Quem chora mais o aumenta Eu quero para espalhar, para espalhar Eu quero que vás à monda, que vás à monda, que vás à monda Nas vendas de vendedeiras, de vendedeiras, de vendedeiras Não quero que vás à monda, nem à ribeira lavar Não quero que vás à monda, que vás à monda Nem à ribeira sozinha Nem à ribeira sozinha Nem à ribeira sozinha Nem à ribeira sozinha Nem à ribeira sozinha